Olá, meus amigos. Sabe, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que ele vem, sobretudo, além de curar as nossas doenças, as nossas doenças físicas, eu gostaria que ele curasse as feridas, as que são as mais lindas, as mais dolorosas, as que mais fazem a gente, no fundo, mais de mal. Porque eu sei que muitas pessoas que neste momento estão vivenciando que estão vivendo no fim do inferno. Mas o problema dessas pessoas, obviamente, não está necessariamente no seu exterior, em suas relações conturbadas, não estão em suas coisas, em sua vida, em suas profissões, em seus exercícios, em seus negócios, em seu trabalho, em seu dinheiro que eles não têm para poder comer, etc. Não, o maior problema do que a pessoas é o problema espiritual, é o problema espiritual, é o problema da alma. E Jesus vem para salvar a alma. Ele não vem para salvar a alma, mas ele é o corpo. Ele saiu o corpo aqui, sobre a terra. E se bem que depois, o corpo vai se deteriorar, deteriorar e devenir poussi early. Mas a alma não, ela é eterna, ela não dispara, ela não vai ao tombo, a alma é eterna. E quando essa alma está doente, as pessoas descobrem isso, não percebem que o problema delas, o problema que elas têm, é o problema do exterior, do corpo físico, 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 do corpo físico. Então, meu amigo, para que a alma seja salva, é preciso que ela tenha conhecimento, que Jesus veio para a salvá-la. É preciso que ela tenha conhecimento, que Jesus, Ele mesmo, não importa se você não tivesse fé, não importa o que você quer fazer, não importa o que você quer fazer, não importa o que você quer fazer, não importa o que você quer fazer. se você é uma pessoa que diz é que por mim há uma solução será que não tem jeito para mim eu acreditei de Deus enfim, eu sou a pessoa mais perversa, cruel da face da terra eu não sei a que ponto as pessoas chegam mas eu creio que eu chegam no máximo no topo do pecado será que Deus me aceita? tem compaixão de mim? eu tenho o amor de Deus que tem sim, graças a Deus a misericórdia de Deus é infinita o amor de Deus não é limitado a sentimentos o amor de Deus ele está ilimitado a todos os que l'on voca com a sinceridade só isso tudo o que l'on voce é sinceridade de nossa parte é franquia franquia é 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 franquia eu não sei nem se o Senhor existe nem se o Senhor existe mas se o Senhor existe está me vendo agora tem compaixão faça alguma coisa se o Senhor fizer alguma coisa se o Senhor fizer alguma coisa eu vou dizer para todo mundo que o Senhor existe realmente que o Senhor mudou a minha vida esse testemunho que nós temos aí esse testemunho que nós temos aí esse testemunho que nós temos aí o Instagram essa jeune femme que tinha mais jeito que os olhos do homem não havia plus de solução aos olhos do homem mas não aos olhos do homem mas não aos olhos do homem veja só o que Jesus fez veja só o que Jesus fez ele a falou ele a disse ele a disse os santos não necessitam de médicos não há besoin de médicos os santos não se sentem de médicos mas sim os que são doentes quer dizer os médicos só são sustentados por aqueles que são doentes malados se trouvam os doentes por um médicos mas com respeito a Deus ele disse o Senhor Jesus o Filho do Deus vivo o Filho do Deus Pai quer dizer o Deus Filho eu não vim chamar eu não vim chamar pessoas eu vim chamar os que são bem eu vim chamar os malados os enfermos os perturbados os deprimidos os deprimidos os casados os mal-marriados os desassistidos os que são desemparados os méprisados os que são rejeitados infelizes eu sou venu por os mal-marriados então se você se encaixa dentro dessas pessoas dentro dessas pessoas dentro dessa classe de desprezados esse genre de mepriser de rejeter doer malado confirme oprimir perturbado perturbado você roubou você roubou nós estamos O senhor chega na pluma do interno? Não, 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 não. Você foi pastor ou não? Você foi pastor, você foi commonly 일반, você teve v Vous avez tomado ao enfermo, Hoje, você está no inferno, vai começar a se produir, você sai e voltar, foi descendo, voltar, quando eu me esperava, você estava lá, você encontrou no inferno, você está em um inferno, você está no inferno, e você diz, se quer a solução por mim, é ideal, mas você está no inferno, você tem chance, você ainda tem oportunidade, só que sua alma desculpa, quando você desculpa o corpo, é aí que tudo será já feito, defini, foi, 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 wantado, foi, 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 foi. Então, minha amiga, eu tenho o grande prazer, o grande prazer, o grande prazer, a grande joia de te anunciar que Jesus te dá uma oportunidade, ele te dá uma oportunidade. E se eu piquei contra o Espírito Santo, ele fica radicalmente fria, gelada, ela não tem mais nada, nenhum sentimento, a sua alma não tem nenhuma vontade, nenhuma, zero, de ir ao médico, de ir ao médico, car ela é tombada na froideira espiritual, então ela não tem nenhum desejo, nenhum sentimento de arrependimento, não, ela fica completamente abagada, já se tornou um carvão fora da brasa, está lá frio, é lá froid, não tem mais nada a fazer. Será isso o seu caso? Será que é o seu caso? Não, claro que não. Eu posso lhe garantir que não é o seu caso. Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você nos daria aqui, assistindo, entrando, regardando essa transmissão, e voulando uma resposta de Deus, você não teria o mínimo de fé, o mínimo de fé, o mínimo de fé, como essa que você tem, pode estar perto de tudo, você pode ser laiado, não importa, não importa, se dentro de você, na sua alma, há um desejo sincero de se encontrar, 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 de se encontrar a comunhão com ele, de se encontrar, de se encontrar uma possibilidade com ele, de se encontrar com ele, não tem mais nada a suaedeção, eu não vim chamando de justitaro, eu não Então, Jesus diz que se você diz sim, se você diz sim, então Jesus vem para o Espírito Então, ela não se acha pecadora. Quando a pessoa pecha contra o Espírito de Deus, ela não se encontra como pecheresse. Quer dizer, resumindo, quando uma pessoa não tem absolutamente nada, zero, 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 nenhum sentimento com o Espírito de fé, tem que se considerar que essa pessoa não ocorre. Nós podemos considerar que essa criatura é pecadora contra o Espírito de Deus. E não é o seu caso. Porque só por seu caso chegar, tem uma febre ainda que bem tena, uma febre… Mas essa fé fininha, fraquinha, bem pequenininha que você tem aqui, é o sinal do Santo Espírito, é o sinal de Deus, é o sinal de Deus, que Jesus é tua porta. Ele está usando essa fé infinificante que você tem aqui, para assistir a essa programação e receber mais fé, e ir lá mais de fé, e voltar para o outro. Jesus disse assim, você, eu sou a porta, se alguém ouvir a minha voz, não é esse o seu caso, você está aqui para mim, uma voz divina, você está aqui para falar fé, você está aqui para se levantar, você está buscando algo que vem ao encontro, você está aqui para a sua alma. Isso é um sinal que Deus está aí, esperando você, se manifestar e dizer sim, é isso aí minha amiga, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo, e abrir a porta, eu entrarei. E com ele, eu soupera, 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 esse Senhor é maravilhoso. Não, pode peixe-me, não peixe-me, mas peixe-me, mas peixe-me no coração, não pode pecar no coração, mas pode pecar na mente, pode pecar na boca, pode pecar na boca, sem ar pecado ou outro, e o outro peixe, ou a pessoa que acaba cair, ou pode-me dizer lá, que ele diz que não tem pecado, é bem ris compliments, Ele diz que ele diz que não há de peixe, ele é um menteiro, car nós todos somos literalmente pecadores, só que existem aqueles pecadores arrependidos, que apesar de suas erradas, suas faixas, suas faixas, seus pecados, estão sempre, sempre, ao invés de Deus, não me perdo. Eu costumo dizer, eu tenho a habitude de dizer que se você quiser o bom do cotidinho, você deve prestar o nosso Pai, cada dia, eu prestar o nosso Pai. Quando ele ensina o nosso Pai, o nosso Pai do Céu, santificar, que o teu reino vienne e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Então, quando você faz esta oração, essa pria, esse ser, o pão são, risos ou não, ele continua dizendo, pão nosso de cada dia. Não me dá o pão nosso para amanhã, não me dá o pão nosso. Não me dá o pão nosso, assim como a manna que o povo de Israel recebeu no deserto. Tomber no dia, não me dá o pão nosso, não me dá o pão nosso. Então, donne-nos nosso pão quotidiano, pardonne nossos pecados, assim como nós perdonamos aos nossos devedores. Então, se eu perdonamos aos nossos devedores, então, se eu perdonamos aos nossos devedores, eu também sou perdonado. Se eu não os perdonarei, então sou perdoado. Não me dá o pão, então eu não sou perdonado. Mas é a oração eficaz. Essa é a oração eficaz. Essa é a oração eficaz. O pão é uma questão de obediência da fé. A fé não tem sentido. A fé tem que obedecer, obediência. A fé tem a ver com obediência. Se você esperar amar a pessoa para pôr, para não adorá nunca, você não vai jamais perdonar. Você perdoa, não depende da mão, porque o que você sente, o coração nosso, tem que estar sobre isso, tem que estar debaixo dos pés, ou melhor, Então, se você perdoa, independentemente se você ama ou não ama, você é perdoado. Então, eu vou encontrar com uma pessoa que caiu, enfim, foi destruída, sofreu, gemi. Hoje eu vou encontrar essa pessoa. Ela vai vir me pedir perdão. Ela vai vir me pedir perdão. Mas eu já perdoei. Isso não significa que eu amo, 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 que eu amo. Não, eu perdoo que eu sinto sinceridade, porque é assim que o nosso coração novo tem que fazer. Dois fer, obedecer, independentemente, sentir ou não. Portanto, essas dicas que eu estou dando, diariamente aqui, aqui, cotidiamente, é para a sua vida de cada dia. Se você quer o nosso coração novo, não se esqueça. Se você quer o nosso coração novo, não se esqueça. É uma preu. É uma preu. É uma preu. É uma blindagem da sua fé. É uma blindagem da sua fé. E eu faço isso há muito tempo. É uma preu. que é a oração que Jesus... Mas voltando, voltando... Mas retornando... ações que são... tombados, prosternados, décorragados, tristead, etc. Malheureus, desgraciados, não há uma solução para voar. Não há problema se você... voltasse para Deus. O passo que você dá, que você dá na direção de Deus, ele vem ao corão para você alascer, para você procurar, para você prender em seus braços. Porque os sonhos não precisam... Os sonhos não precisam de seus braços. Mas, portanto, os malados. E eu vim... para os enfermos espirituais. Para os enfermos espirituais, Jesus disse em outros mundos. Eu não vim chamar... Eu vim chamar... Eu vim chamar... Eu vim chamar... o inteleundo... tome certeza do coração. Do coração... para o coração... Você vai acabar... healando mal. Dez 들어 ao coração. Veja com os olhos... Abaí com os olhos... O Edoulas com os olhos do intelecto. Ezte lá para a obediência. Ele ama você independentemente se você o ama, independente se você l'aime ou não, se você se volta para ele, se você se torna para ele e vem corrompendo da sua direção. Eu não sou venu para os pecados, eu sou venu para os pecados, eu sou venu para os pecados, meu Senhor, e é em seu nome que eu vou falar sobre isso, em nome dele, para a glória, que nós anunciamos a chance protesta. Há uma oportunidade para você, há uma oportunidade, você vai ser certeza disso, porque Deus é misericordioso, compatível, compatível e perdão o pecador, mas o pecador deve se tornar para ele, o pecador deve dar um passo para a direção de Deus. Então nós vamos chegando por aqui, ah, desculpe, eu queria falar sobre isso, porque nós vimos anunciando que no dia 22, nós estamos lá no Monte de Deus, eu serei lá para o Monte Hermão, mas hoje, eu lhe sou que Israel a fermer a novo da fronteira, então nós não vamos poder entrar no Monte de Deus, então nós não vamos poder entrar lá, então nós não vamos poder entrar no Monte Hermão, mas hoje, nós vamos desejar de fazer isso, porque Deus nos concluiu e o que Deus nos instruiu e nos instruiu e nos instruis de fazer. Deus nos instruis e 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 nos instruis. No dia 22, sem ser esse domingo, agora. Passa dimanche, mas no dimanche suivante. Tá bom? Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos. Amém.